Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um milagre da graça, ao qual todos nós deveríamos aspirar. Em primeiro lugar, a fé de Isabel. Maria, ao entrar na casa de Isabel, saúda a sua parenta e ela, então, reconhece ali a mãe do seu Senhor. É ela quem pergunta como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Agora vamos lembrar uma coisa. Maria acaba de engravidar, acaba de conceber Jesus milagrosamente, misteriosamente. Deus se fez carne no ventre daquela menina de Nazaré. Todas as mulheres sabem que nos primeiros meses de gravidez, não é tão evidente assim que você está grávida. Nas primeiras semanas, então, a grande maioria precisa fazer um recurso para ir até um médico, uma farmácia, fazer um teste, fazer um exame, porque a gravidez não é evidente e não é evidente sequer para a própria mulher. Ora, Isabel vê uma menina entrar na sua casa, com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, movida pelo Espírito Santo, ela vê muito mais. Ela vê a mãe do seu Senhor. Ela vê que Maria carrega dentro de seu ventre o Senhor, Criador do céu e da terra. Foi revelado a Santa Isabel e Santa Isabel crê. E crendo naquele ato de fé, misterioso, milagroso, místico, A criança, dentro do ventre de Isabel, é redimida. Esse é o segundo milagre da graça. Ou seja, São João Batista, ele é perdoado de seus pecados dentro do ventre de Santa Isabel. Sim, digo o segundo, na realidade, foi uma coisa só. A fé de Isabel e a redenção de João Batista é uma só realidade. A saudação chega aos ouvidos de Isabel, ela, cheia do Espírito Santo, tem fé, e este Espírito Santo que atingiu Isabel pelos ouvidos, não, pelos olhos também. Sim, porque ela viu a menina Maria, recebeu a saudação dela pelos ouvidos. E aí, ali, surge o milagre da fé e o milagre da redenção. O justo vive pela fé. Nós somos justificados e salvos pela fé. A fé de Santa Isabel realiza também, age ali nesse milagre da graça que Deus quer operar, que é a salvação de São João Batista no ventre de sua mãe. E o que acontece disso tudo? A alegria. A alegria. A alegria do Natal já é antecipada. Sim, a criança pulou de alegria no meu ventre, diz Isabel. Eis que aqui, em miniatura, acontece já, nas primeiríssimas semanas, nos primeiríssimos dias, em que Maria carrega Jesus no seu ventre, já acontece aqui, em miniatura, a noite de Natal. O que é que nós iremos celebrar na noite de Natal? Nós iremos celebrar anjos que vêm e anunciam aos pastores. Os pastores, naquele anúncio do anjo, eles dizem, anuncio-vos uma grande alegria. E então eles vão, encontram a criança envolta em faixas, como os anjos tinham dito, lá na manjedoura, e então acontece a fé. A noite de Natal é isso. A noite de Natal, no entanto, será alegre se houver fé. Se não houver fé, não haverá um feliz Natal. A fé é um grande milagre. Um milagre de Deus, de nós vermos um bebê recém-nascido. Quem de nós já não viu um bebê recém-nascido? Claro, os meninos Jesus que nós colocamos nas nossas manjedouras são mais bonitinhos, não é? um pouquinho mais grandinhos, cabelinhos encaracolados, algum até já tem dente, não é? Fica rindo. Recém-nascido já tem dente, isso daí é coisa do artista. Por quê? Porque ninguém iria retratar um menino, Jesus, recém-nascido, porque os recém-nascidos são muito frageizinhos e vamos ser sinceros, feinhos, não é? As mães dizem, nossa, como é lindo, mas tudo tem cara de joelho, não é? Jesus, sem dúvida nenhuma, de todas as crianças nascidas, é o mais belo de todos os filhos do homem e eu não tenho dúvida nenhuma de que o menino Jesus mais do que qualquer bebê recém-nascido era enormemente, inenarravelmente belo, gracioso. Só que por mais bonito que fosse esse menino, ninguém irá olhar para uma criança recém-nascida e dizer, nossa, olha Deus, Deus do universo, Deus que sustenta o céu e a terra, que beleza, não, quando você vê uma criança recém-nascida, você vê uma criança recém-nascida. É somente um ato de fé, um salto de fé, onde nós, movidos pelo Espírito Santo, é que seremos capazes de crer, e seremos capazes de realizar esse ato milagroso, maravilhoso, chamado crer, como Isabel creu. E então, sim, movidos pelo Espírito Santo no ato de fé, brotará alegria, não em nosso ventre, como no caso de Isabel, uma criança que pulou, mas em nosso peito, em nossos corações, ao vermos aquele menino na manjedoura. nós poderemos dizer não estamos mais sozinhos, a solidão acabou. Para nós que cremos, Emmanuel, Deus está conosco. o grande abismo da divisão entre Deus e o homem foi superado por um grande pontífice, um construtor de uma ponte, um menino nos foi dado, Deus está conosco. Grande milagre da graça, milagre extraordinário, mas como então é que nós poderemos crer? Como é que nós vamos ter a fé necessária na noite de Natal? Meus queridos, pouca gente se dá conta, mas o primeiro presépio gruta. Às vezes a gente monta esses presépios, faz uma pequena cabana e coloca lá o boizinho, coloca lá o boizinho, não é? Numa cabana, mas na realidade foi numa luta, sim, foi num buraco, num buraco na terra que nosso Senhor veio ao mundo. nós precisamos nos dar conta disso, nós precisamos compreender isso, precisamos saber que para entrar para contemplar o menino na gruta de Belém, nós precisamos nos abaixar. Para entrar nessa caverna, os altivos e orgulhosos não serão capazes de ali entrar. Só faz o ato da fé àquele que é humilde. Deus olhou para a humildade de sua serva, poderoso fez em mim maravilhas. Num ato de humildade de Maria, Jesus entrou no mundo. Num ato de humildade do próprio Deus, Deus se encarnou. Num ato de humildade nosso, nós nos inclinaremos diante do presépio. As cabeças altivas, o nariz impertigado, a dura serviço não irá fazer o ato de fé. Somente quem se abaixa com o Deus que se abaixou é que vai viver a alegria do Natal. Não nos iludamos, meus queridos. O Natal não será igual para todos. pode ser que muitos tenham peru sobre a mesa, muitos reúnam suas famílias, muitos estourem champanhe, mas somente os humildes escolhidos de Deus se abaixarão diante do presépio e farão ato de fé, movidos pelo Espírito Santo, e então será grande alegria. Humilhai-vos, debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre ele as vossas preocupações. Ele nasceu, ele veio cuidar de nós. É Deus conosco e essa é a alegria do Natal. Alegria onde nós bem podemos antecipar as frases que Jesus irá dizer mais tarde. eu vos louvo pai senhor do céu e da terra porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos aqueles que inclinam suas cabeças que se abaixam para entrar na gruta na caverna e contemplar Deus que se humilhou por amor a nós então virá a alegria do Natal.